Pessoal, a nossa placa de um milhão de inscritos chegou. Dá uma olhada aqui. Vamos abrir junto que essa placa é nossa. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser naquele padrão, me apresentando, falando e tudo mais. Estou muito feliz. Chegou a placa de um milhão de inscritos. Essa placa aqui não é só minha, não. É de vocês também. Vocês, foi graças a vocês que esse canal explodiu. Virou o maior canal de otorrino do mundo. A minha intenção aqui foi sempre trazer conhecimento para vocês. Para que vocês tenham mais autonomia da própria saúde. Trazer informação verdadeira, sem sensacionalismo. E fazer vocês entenderem um pouco melhor sobre otorrino-laringologia. E desmistificando vários assuntos. Fui muito bem recebido, graças a Deus. Fui muito bem aceito. E vocês são demais. Esse canal aqui explodiu. Virou o maior canal de otorrino do mundo. Inclusive passando canais de língua inglesa, língua estrangeira. O maior do planeta Terra. E agora chegou a nossa placa de um milhão de inscritos. E vamos abrir juntos, porque essa placa é nossa. Certo, pessoal? Está lacradinha ainda. E vou abrir passo a passo aí com vocês. Bom, pessoal. Vamos abrir juntos essa caixa agora. Isso aqui significa muito para mim. Com muito orgulho. Vou abrir. Mas essa placa de vocês é para vocês. Nada disso seria possível se vocês não se inscrevessem, não engajassem, não estivessem ativos aí. E o sucesso do canal é graças a vocês. Então vamos lá. Abrir agora essa placa aqui. Que é a meta da maioria dos youtubers, da maioria de quem produz conteúdo, é chegar pelo menos em um milhão de inscritos. Nunca foi minha pretensão, mas estou muito orgulhoso disso. A minha maior meta não é relacionada com placa, mas é relacionada com a saúde de vocês. E trazer informação válida. Se uma pessoa se beneficiar, para mim já era o suficiente. Esse foi o lema desde o início. Mas conseguimos atingir várias pessoas. Fomos muito bem aceitos. E hoje é o maior canal de otorrino do mundo. Certo, pessoal? Então vamos abrir agora essa placa aqui. E ver o que o YouTube preparou para nós. Como que é essa placa. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vai ser tudo ao vivo, pessoal. Não tem corte. Se tiver alguma falha aí, a gente vai... Não vai editar. Tá bom? Vamos lá. Ah, tem outra coisa. Com a companhia do cara rachada que está fazendo mais sucesso do próprio doutor Mohamed aí no canal do YouTube. Todo paciente que vem aqui através do YouTube fala Doutor, cadê o cara rachada? Eu quero tirar foto com ele. O cara rachada é o cara. Tem o orelhão, tem o boca aberta também, que tem participação. Mas o cara rachada aqui é disparado o mais famoso de todos. Vamos lá? Preparado? Bismillah. E aí, pessoal? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Tcharam! Tem uma cartinha aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui. Parabéns por atingir o marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Esse prêmio foi inspecionado, embalado, por todo cuidado, por RIC. Se seu prêmio for danificado durante o envio, ou caso tenha alguma pergunta, entre em contato. Isso aqui é só. E agora aqui, isso aqui do YouTube. Olha que lindo. Vamos lá? Preparados? Vamos ler juntos isso aqui? Então vamos lá. Você consegue imaginar onde estaria se tivesse dado um passo para cada inscrito que tem? Para começar, você teria dado mais de 13 voltas ao redor do perímetro de Pequim, ou 14 voltas em torno de Paris, ou 15 ao redor de Nova York. Então se cada um fosse, se cada inscrito fosse um passo, nós teríamos feito tudo isso. Porque agora você tem mais de um milhão de inscritos. Graças a Deus, graças aos inscritos, graças a vocês. Mas, sua influência vai muito além de uma única cidade. Com a sua criatividade e dedicação incríveis, você criou uma comunidade dinâmica que atravessa continentes e une as pessoas em todas as partes do mundo. Muito bom. Verdade. Muitos pacientes vêm do Japão, me procuram do Canadá. Recentemente vem um paciente da Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, enfim. Irlanda. Então muitas pessoas têm procurado tanto teleconsulta, e o mais incrível, que presencial também. E nunca foi a intenção trazer pacientes através dos vídeos do YouTube. Mas acaba sendo uma consequência também. Essas pessoas se juntam para ser inspiradas pela sua voz e perspectivas incomparáveis. O YouTube começou com a ideia de uma plataforma em que todos pudessem transmitir quem realmente são. E foi exatamente o que você fez. Como reconhecimento pelo Marco Alcançado, temos orgulho de presentear você com o Prêmio Ouro para Criadores. Esperamos que isso seja uma inspiração e faça você se lembrar o quanto é importante para tantas pessoas. Com certeza eu sou importante para muitas pessoas, mas muitas pessoas são importantes para mim também. E a gratidão, acho que a palavra acerta para esse prêmio aqui. Daqui a pouco a gente vai ver essa placa aqui juntos. Sabemos que esse momento é só o começo da sua história. Você também faz parte de um grupo inovador de criadores de conteúdo que estão construindo a próxima geração de empresas de mídia. Todos os dias você reinventa a forma como as histórias são criadas e compartilhadas. E nós mal podemos esperar pelo próximo capítulo da sua história. Atenciosamente, Susan Voxic, CEO do YouTube. Muito legal, né pessoal? Tanto da parte do YouTube, o reconhecimento, como receber isso daqui. Isso aqui é a materialização do que vocês fizeram. Isso aqui é a materialização de muita dedicação minha. Isso é a materialização de horas e horas gravando vídeo sem interesse de volta nenhum. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Olha, pesado, hein? Esse daqui é pesado. Tem o de 100 mil inscritos, ele não é tão pesado assim. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, aqui, olha. Não sei se dá para ver aqui, olha. Então, aqui. Presented to Dr. Mohamed Saada for passing 1 milhão subscribers. YouTube. Muito bom, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem onde vai pendurar. Ops. É pesado. É mais pesado do que o de 100 mil inscritos. É maior também. E o próximo, se Deus quiser, vai ser de 10 milhões. Com a ajuda de vocês. Com o compartilhamento de conteúdo que vocês fazem. Então, tudo isso. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu só guardar isso daqui. Ou vamos deixar aqui. Enquanto nós falamos aqui. Pessoal, uma coisa muito, mas muito, mas muito importante. Que ajuda bastante a difundir conhecimento. Não vou falar nem ajudar o canal. O canal em si não precisa de ajuda. Eu em si tenho minha vida aí fazendo. Só que assim, toda dedicação do vídeo vale muito a pena o compartilhamento. Tá, pessoal? Então, tem muito conteúdo legal para vocês. Para quê? Para vocês compartilharem. Eu compartilho conhecimento com vocês. E vocês, eu queria pedir muito para vocês compartilharem com outras pessoas. Para a gente poder atingir o maior número de pessoas beneficiadas. Se essas pessoas vão se inscrever ou não, isso é o de menos. Mas, para quem enxergar essa informação, muitas vezes é uma informação muito válida. Eu recebo muitas pessoas falando. Doutor, aliás, pessoal, quase que eu parei com o canal do YouTube. Porque ele estava me atrapalhando no consultório por conta de muita demanda de consumo. Aí a gente deu uma... Conseguimos nos reorganizar com toda a minha equipe. Mas, quase que eu parei com o canal do YouTube depois que ele atingiu um milhão de inscritos. Era um canal já grande. Então, hoje já estamos com um milhão e trezentos mil. Então, pessoal, eu ia parar com o canal do YouTube. Só que a única coisa que me fez continuar foi ver pessoas falando. Doutor, nunca mais tive sinusite depois que aprendi a me cuidar, a fazer lavagem. Doutor, nunca mais tive problema. Doutor, hoje em dia eu sei o que é labirintite. Doutor, aquele vídeo que você fala sobre, sei lá, desvio de seta. Eu nunca imaginava o que era. Doutor, você é muito importante. Então, o que me fez continuar foram as pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, vamos beneficiar mais pessoas. Vamos compartilhar. Tem muitas pessoas que põem para compartilhar e colocam em grupo de WhatsApp para poder atingir grupos familiares. Muitas vezes uma dica. Muitas vezes tem muitos medicamentos que fazem muito mal, como descongestionante nasal, como alguns antigripais que podem piorar sinusite. As pessoas nem imaginavam que estava dando medicamento e a criança piorando. E isso, através de uma informação, através de compartilhamentos em grupos familiares, muitas pessoas melhoraram. Então, essa é a minha missão. É fazer as pessoas viverem melhor de uma forma mais leve. Por que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube? Primeiro, para levar informação. E segundo, aonde eu me dediquei mais foi na época da pandemia. Na época que tudo estava fechado. Uma pessoa tinha uma sinusite e ela não tinha como ir para o hospital, senão ela podia ser contaminada. Então, comecei a orientar sobre sinusite, sobre lavagem nasal, sobre tontura. Então, assim, para a pessoa tentar não precisar ir para o hospital. E isso ajudou muitas pessoas, principalmente na época que estava tudo fechado. E as pessoas estavam com muito medo. Então, a minha missão ali foi acalmar os ânimos para poder as pessoas saberem como se virar em casa. E aí, continuamos com isso. As coisas tomaram uma proporção muito grande. Então, tudo que é feito de coração, acho que vai para frente. Eu gostaria muito de pedir para vocês. Todo vídeo que vocês assistirem, compartilhem com pessoas. Compartilhem grupos familiares. Falem sobre isso. Porque isso, vocês também vão estar ajudando outras pessoas. Na minha religião fala que o maior dos pão duros, a pessoa mais pão dura que existe é aquela... Eu sou muçulmano, tá, pessoal? Então, assim, tem uma passagem que fala assim, a pessoa mais pão dura é aquela que tem um conhecimento e não compartilha com ninguém. Então, tudo que nós temos de conhecimento é responsabilidade. Deus colocou para vocês esse conhecimento. Então, é responsabilidade de vocês difundir para frente. Por quê? Porque nós vamos beneficiar pessoas. Vamos aliviar sintomas. Vamos diminuir a ansiedade de pessoas em resolver um problema. E podemos dar mais conhecimento e autonomia. Certo? Então, é isso aqui, pessoal. Essa plaquinha é nossa. É de vocês. Ó. Isso aqui. Fruto de muita dedicação. E graças a vocês estamos aí. E graças a Deus em primeiro lugar. Certo? Então, espero ficar muito mais tempo fazendo conteúdo para vocês. Sugiram aí tudo o que vocês querem saber. Eu sempre estou dando uma olhada ali nos comentários. É por ali que eu me baseio para poder fazer o conteúdo. E espero estar com vocês por muito e muito e muito mais tempo. Tá bom? Contem comigo. E vamos em frente nessa até os 10 milhões de inscritos para beneficiar mais pessoas. Um abraço. Fiquem com Deus. E essa placa aqui é nossa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém.